Estamos de volta ao Brasil aqui com o programa André Rezende e você, será que existe uma porção mágica da felicidade? Será que ser feliz está dentro da gente? Ou está no dinheiro, está nas coisas? Onde está essa tal felicidade? E para falar dessa felicidade que todo mundo pode ter e deve ter, estou recebendo aqui a doutora Suzy Camacho, psicóloga, atriz, apresentadora e minha amiga. Aí é a minha felicidade. Ter bons amigos já é um motivo para a gente ser muito feliz. E você mora aqui no nosso coração. Obrigado, Suzy. Com certeza. As pessoas estão muito infelizes. Demais, demais, demais. Mas respondendo a tua pergunta, a felicidade está onde? Na interpretação que as pessoas dão às coisas que estão acontecendo com elas. Então não está no dinheiro, não está no ambiente que você está, não está na questão profissional. A felicidade está na forma como você encara tudo aquilo que acontece na sua vida. Ou seja, você tem que sempre encarar o que você está aprendendo. Onde aquela situação ruim, difícil, ela está te ensinando alguma coisa. A crescer. Sempre, sempre. Porque aí, mesmo que a situação seja difícil, você vai transformar em alguma coisa positiva. Então a felicidade vem desta visão de tudo isso que eu estou passando não é para o meu mal, não é como castigo, punição, é aprendizado. É porque eu tenho que mudar alguma coisa, é porque eu tenho que valorizar algo que eu já tive. Aceitar. Exato. Também tem que ter a resiliência de saber que tem uma impotência para uma série de coisas, você tem que passar por aquilo, é uma coisa necessária que não depende de você, mas tudo vai dar certo no final. Então aí a pessoa fica feliz. E entender que felicidade são momentos, ou seja, ninguém vai estar sempre feliz, até porque não valorizaria a felicidade. Porque está sempre feliz. Por que a gente valoriza a felicidade? Porque a gente tem os momentos tristes na vida. Exato. Engraçada, as coisas de Deus é tudo muito perfeito, né? Tudo. Perfeito. E tudo tem um porquê. Sem dúvida. Você ser feliz em algum momento é para o seu crescimento, é para você crescer como pessoa e ficar melhor. Com certeza. E até valorizar os momentos que você vai ter paz, tranquilidade, alegria, saúde. Quando você fica doente, nada mais é porque você tem que mudar alguma coisa no teu ritmo de vida, alguma coisa que você está fazendo não te é favorável. Para. Você precisa mudar. Exato. Precisa mudar. Mudar algum hábito, mudar algum comportamento e ser feliz por você ter saúde. Porque quando a gente tem saúde, via de regra a gente não valoriza. Quando você tem uma dor, quando você tem um mal-estar, aí é que você fala, nossa, como eu era feliz e não sabia. É verdade, é verdade. Por isso que é importante os momentos que são difíceis, os momentos de sofrimento, para você valorizar aquilo que você vai ter logo em seguida. Não que o dinheiro seja uma coisa ruim, é o contrário. De forma nenhuma, ele auxilia muito. Auxilia você também a ajudar o outro, auxilia você a crescer, a se desenvolver. Dar emprego. Com certeza, por isso que eu falei, auxilia você a ser um empresário e estar auxiliando outras pessoas também no seu crescimento. O dinheiro só é ruim quando você usa ele contra qualquer pessoa, né, Su? Com certeza. Para desfazer de uma pessoa. Exatamente. Achar que você é melhor do que aquela pessoa só porque você tem dinheiro. Sem dúvida. Mas fora isso, o dinheiro é maravilhoso, né? Com certeza, não tem porquê. Tudo na vida da gente é positivo, desde que a gente saiba utilizar com sabedoria. Você tem um carro, ele pode ser altamente positivo para você ou virar uma arma, não é? Então, o que eu quero dizer, o dinheiro é importante, você deve buscar tê-lo de uma maneira decente, de uma maneira equilibrada. Abençoar quando você tem, quando não tem, refletir, o que eu posso fazer de maneira diferente para que na minha vida eu não passe mais por esse tipo de situação e agradecer, André. Quando a gente levanta pela manhã e começa a agradecer, falando, oh meu Deus, muito obrigado. A gratidão já faz a gente iniciar o dia mais feliz. Feliz. Mesmo que a gente tenha dificuldade. Você abre a força. Com certeza, porque você já dirige a tua mente para aquilo que você tem de bom e não fica olhando e se lastimando por aquilo que você não tem ou por aquilo que você teve e já perdeu. E tem gente que é muito infeliz porque ela fica em cima de outra pessoa que ela acha que tem tudo, né? Porque a pessoa às vezes pensa que a outra tem tudo e não sabe se tem tudo mesmo, né? Tem tudo o quê? Uma casa, tem carros, tem dinheiro, sabe? Mas aquela pessoa também, no meio de tudo isso, às vezes falta, né? Sempre falta alguma coisa. Ninguém é feliz completamente. A felicidade não é eterna. Como eu disse, depende da forma como você interpreta o que você está vivendo. Aí você pode ser feliz com 50 ou pode ser feliz com um milhão. Percebe? Tudo depende realmente de como você lida com a situação. Parar de ser vítima, parar de ficar reclamando, né? Porque todos nós temos o hábito. Coitadinho. Ah, judiação. Ah, eu não consigo. O outro consegue, eu não consigo. A inveja. A inveja, ela existe no ser humano. Só que tem dois tipos. Tem o tipo positivo, que é aquele que você inveja, alguém fala, puxa, né? Eu admiro essa pessoa. Como é que ela conseguiu tal coisa? O que ela fez para atingir aquilo? Como é que ela conseguiu ser bom naquilo? Isso é muito positivo. São os nossos modelos. E tem a inveja negativa. Uma motivação isso aí. Sem dúvida, porque ela é um exemplo, ela é uma referência, né? Então você vê alguém que deu certo, uma pessoa curta, inteligente, você fala, nossa, né? Que beleza, como fala bem. Então procure ver o que aquela pessoa fez para atingir isso. Ela leu, sabe? Ela procurou ser autodidata, pesquisar. Então este caminho que a pessoa seguiu, que você admira, é muito positivo. Por isso que os nossos ídolos, eles têm que ter muita responsabilidade naquilo que eles fazem. Porque existem várias pessoas e principalmente crianças e adolescentes, usando-os como modelo. Você vê que eles cortam o cabelo igual, que eles querem usar a roupa igual. Então as posturas de quando você é uma pessoa importante, um influenciador, você tem que ter muita responsabilidade. A vida já não é só sua. E as pessoas têm que ter consciência disso e dizer, ah, não, poxa, eu tenho que viver... A partir do momento que você é uma pessoa que é modelo, uma pessoa que é pública, você tem que tomar muito cuidado em tudo que você fala, em tudo que você diz, porque não é só a sua vida. Você está influenciando a vida de milhares de pessoas, né? E os grandes homens vieram do nada, né, Suzy? Via de regra. Isso que é bacana, né? Via de regra. É, que você começar, assim, em vez de eu ficar lamentando, ele foi à luta. Exatamente. É, quantas pessoas não tem aí que começou com uma coisa em casa? Com certeza. Por isso que a gente fala que as dificuldades, elas te obrigam a buscar caminhos. Então elas geram o crescimento porque você tem que ser criativo pra conseguir sair de uma situação difícil. E não existe ninguém que seja bem sucedido que não passou por muito sofrimento e dificuldade. Todos aqueles que a gente vê que são pessoas bem sucedidas, elas passaram por dificuldade, elas tiveram que vir lá de trás carregando as coisas, fazendo, ganharam grandes experiências. Essas experiências foram fundamentais pra eles chegarem até onde eles chegaram. Então nada do que a gente passa de ruim é pro mal. Tudo é uma oportunidade de crescimento, de mudança de conduta, de mudança de comportamento. E honestidade acima de tudo, né? Sem dúvida, por quê? Não dá, né? Não pode ser. Não dá. Gente, aparentemente a gente fala, nossa, mas fulano roubou, fez, passou a mão e tal, até a página 2 ele usufruiu. Depois disso, vive no inferno, não consegue dormir direito, a toda hora está sendo ameaçado de perder aquilo, está sendo chantageado. Ou seja, a desonestidade tem um preço muito grande na infelicidade de uma pessoa. Então por que não ser honesto? A gente pode seguir os caminhos corretos. Eu não acredito realmente que uma pessoa desonesta é feliz não. Não pode ser, não pode. E aí não é nem um conceito assim moral, é real. A partir do momento que ela foi desonesta, ela vai pagar o preço, porque toda a ação, ela tem uma reação na mesma intensidade. Ou seja, se você faz o bem, é automático, você também vai receber o carinho, a atenção, as pessoas vão se tratar diferente, porque você é uma pessoa do bem. Você fez o mal, mas também é batata. Você vai acabar recebendo o escárnio, sabe? Seus filhos vão ser destratados, vão ser olhados de maneira diferente, não importa os milhões que tenham. As pessoas vão olhar de maneira diferente. Quantos casos a gente sabe de pessoas que, nossa, conseguiram riquezas, enfim, de uma maneira desonesta? E depois, não podem ir a um restaurante, não podem, são vaiados dentro de um avião, vaiados quando vão a um determinado lugar. Pra que serve esse dinheiro? Exatamente, é humilhação. A vergonha, né? Saber que o seu filho tem vergonha de ir à escola porque todo mundo olha diferente, porque sabe que você roubou, que você fez coisas que não foram direitas. Então, não adianta. Tudo que você faz, você vai ter o tanto lado positivo quanto o lado negativo. Eu acho que o caminho da felicidade é um todo, né, Suzy? É você estar bem com a sua família, você ter amigos sinceros. Nossa, com certeza. Você ter bondade no coração, você ter olhar pro seu próximo como seu irmão. Exato. A fé é muito importante também, né? É fundamental, porque se você não tem fé, independente da sua parte cultural, financeira, você vive meio que sozinho. Porque é tão bom quando você divide com ele lá em cima, né, e fala, ah, meu Deus, eu sei que você está junto de mim, a gente vai achar um caminho. Mesmo que tudo pareça negro, a gente sabe que vai vir o sol ali adiante. E vem. E vem, não tem como, vem, toda tempestade termina, assim também como todos os momentos de sol, também tem o seu momento de chuva e tempestade, mas é necessário. Pois é, mas é tão engraçado a felicidade, a gente não vai falar sobre a felicidade, a gente fica aqui... Ah, filosofando. Filosofando, né? Com certeza. E a felicidade é importante, mas ela está em coisas simples. Mas aí é que está o segredo. A felicidade está nas coisas mais simples do mundo. Você poder se levantar, tomar o seu banho, tomar o seu café da manhã, poder respirar. Cuidar da sua horta. Exato, a coisa mais básica. Está lá na sua casinha, não importa, é um quartinho, esse quartinho vai estar organizadinho, vai estar bonitinho. Isso tudo, essa simplicidade é que faz a felicidade, porque tudo que a gente tem de grande começa do pequeno. Então, se a gente tiver as coisas básicas, evidentemente as grandiosas a gente vai poder usufruir. Camachita, minha amiga querida. Qual a sua sede social, Suzy? Bom, eu tenho o meu site, que é o www.suzicamacho.com.br E tem também o meu Face, tem também o meu Instagram, que é sempre o Suzy Camacho. E aí vocês podem acessar as minhas novidades, aquilo tudo que eu tenho para falar de bom a respeito dos comportamentos humanos. Isso é tão importante. Fundamental. É a forma da gente se encontrar na vida e se encontrar com Deus. Com certeza. Camachita, obrigado, volta sempre, tá? Obrigada a eu, querido, você mora no meu coração e obrigado a todos por a gente poder estar juntos. Olha, nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.